Eu estou a falar com o que se vai chegar agora. É amanhã publicado o aviso de abertura do concurso. É publicado no JPN, no Correio do Minho ou no Diário do Minho. E para a semana publicar o Jornal do Calde. Não é necessário publicar no Jornal do Calde, sai como notícia, sai amanhã, são dois dias úteis da abertura. É publicado no nosso site. O que é que não está a dizer que não publicar, não publicar ou publicar só para os senhores, mas não vai saber. É a necessidade da rapidez, não é? É, e então que os jornais cá são semanários, os outros são diários. E... Sevemos isto a pouco tempo. Sendo diários, não há necessidade. A lei obriga, eu acho que, em 812 de 2009, obriga apenas à alimentação num Jornal de Expansão Nacional e regional. Comunica cá aos de Vizela. E como chegou, não se vê. E então, comunica cá aos de Vizela, quero que isso publique. Mas, pois, isso me deu. Olá, há... Mas... Qual é o motivo desse atraso? O motivo do atraso para aquele que já sabe que é à espera da resposta do Governo da autorização de contratação. A de Gal, e se precisaria de estar da administração local, era um parecer que ele dava lá a contratação. Estão também a mesma situação. Estão também a mesma situação. Trofa abriu agora, no final de setembro. Tomar abriu agora. Então, são vários. Houve procedimentos. Qualquer questão mais no livro, o nosso atraso. O motivo pode ser sábio. O motivo, sabe? Na altura do concurso veio aqui à reunião de Câmara e nós aqui, nesta reunião, explicamos porquê. Expliquem, então. Que era a questão do indivíduamente da necessidade da autorização prévia do Governo da atura de contratação pública. Mas isto disse que o senhor não se recorda. Não, porque eu quero que as pessoas entendam qual é o motivo. Mas o motivo já foi explicado. Já foi explicado nas escolas, aos pais e na grande educação. Na abertura do ano leitivo. Mas essa sua amnésia temporária, mas essa sua amnésia temporária, queria tanto digo, que até digo nas escolas, na abertura do ano leitivo, disse isso perante centenas de pais, em três locais distintos. Disse-o no Centro Escolar de São Miguel. Disse-o na EB23 do SESC. É fácil, eles responderam rápido. Não, nem foi tão rápido quanto isso. Espere aí. Não, eu digo, responderam no dia seguinte, ou passar três semanas, ou três meses. Ou um mês, ou o quê? Não. Responderam um mês seguinte deles. Nada. Então pronto. O primeiro é a resposta nesse sentido, que era uma coisa urgente. Ah, ainda tenho aqui o e-mail do Ricardo Carvalho. E até lhe vou dizer mais. Guarda, isto foi o chefe do gabinete que respondeu, o Guajner respondeu. E nós estávamos a balançar sem resposta deles. Diga aqui ao doutor. Não tenho meia letra, sabe? Não tenho meia dessas coisas. E vou dizer mais. E vou dizer mais, nem podia publicar, está ouvindo? Com a Lei de Desconformesos. Marinho mesmo. Porque isto é essencial e é fundamental, está ouvindo? Malha! Absolutivo! Toito! Queleza! Início nas escolas! A culpa é do governo no atraso... no atraso da resposta! Na resposta, duro, duro, duro mesmo. But duro, duro, duro… Mas tudo está na base deste atraso... a culpa é bota. A culpa é bota. Mas comigo não mouso do rei, é sim. E a necessidade desta é muita... comida não mouso do rei, exatamente. Não, como é que é o caso da doutora, veio aqui comigo e disse que é que põe-o aqui no Jornal do Quais. Mas isto já está a atrasar, a separar-me, então não espera. Eu te parei-me da contabilidade, não pode fazer porque a lei ouça, a lei de compromissos, faz escola, está a andar, está a ver? Eu assino, você não assina, assino eu. Perfeito, não é? Não, pronto, assina, assino eu. E amanhã, se eu acabar com uma trombada, pode-se queixar a minha. Escreva lá, queixe lá ao artista, que é o primeiro. Não é nada para mim, é funcional. São M, são precisas. Eu não quero. São M, são precisas. São M. Claro, vamos estar agora, mas não é à espera da resposta, então agora já está à espera de criqueirês, mais isso. A doutora, está a andar, que isto já devia estar há muito tempo. Está a ver? Não, não. Ó, está, tem de ser. Então, nós temos que ter coragem para estar neste lugar, se não, não está no peito a M. de estar aqui com o Cui para o Pouro. Só uma pergunta, que é essencial para mim, é essencial, assim como já disse a doutora, a doutora Pouano é para ali o mundo. Já disse a doutora, a doutora Pouano é para ali uma condição no concurso, que é prioritário do Conselho. Já faz? O Conselho, então, ouve-me bem. Pronto, ouve-me. Prioritário do Conselho. O local de residência é um dos critérios da avaliação do Conselho. Os outros tomem conta dos outros, senão são certos mesmos. Também tem um critério, sempre vemos que aquilo é plataforma, não é? E não há nada a fazer, porque aquilo lá... Mas é dar prioridade para os vizinhos, eu ponho lá. Já está, o local de residência tem uns critérios da avaliação. Doutor, faz-te esclarecido... Já está esclarecido? Não. Quer ponto de situação, quer motivo para trás. Não, não. Não me danara, nem dói, nem dói, nem dói. Ah, não está sujeito, é isso? Para o bem e para o mal, não dói. Nada. É para isto aqui. Não dói. Doutor. Ok, olha, começava por dizer que realmente para alguns jogados era preciso, para alguém de coragem, era preciso competência. E eu vou-lhe começar por um problema que é simples. Nós temos um convite para a inauguração do Centro Escolar de São Miguel, dia 20 às 11 horas, neste ano. Numa obra em que a Câmara competia exclusivamente tratados de envolvimento, de isolamentos, dos estacionamentos solicitivos, etc. Estacionamentos, etc. Aliás, se mandou já verificar o efeito do Centro Escolar de Clasínticos em estacionamento, deve ter reparado que anda uma confusão desgraçada. Ora, uma Câmara que não tem competência para sequer medir o efeito da concentração dos colegas do Centro Escolar de Clasínticos, digamos, no presença ou por aí, é preciso competência. Claro. E eu acho que o Sr. Presidente começava por, havia começado por ver, medir a competência e quem faz o assessoramento. Doutor Pacheco, tem 4% de tal, óbvio, tenho o mercado todo, tenho o multiuso todo e as pessoas vêm a pé, 5 minutos, ouve-lhe muitos. É isso, é óbvio, cá o tempo. Já reparou, já reparou na bagunça que lá vai. Já, de facto, há algo a fazer lá. Para lhe dizer que há algo a fazer lá. Há algo a fazer lá, sabe o quê, doutor? Falta de cidadania. Porque o Sr., de certeza, se fosse para lá, estacionava no mercado ou no multiuso, salvo no dia de feira, pode ser mais complicado, ou é mais complicado, tem estacionamentos para dar e para vender, desculpa a expressão, está bem? O Sr. estacionava lá e vinha, estacionam de facto todos lá e virem lá, onde ou calha. Mas, para dizer, a única questão, a única questão que se punha na Câmara, naquela obra, o único investimento que tinha de fazer, era na envolvência, fez coisa nenhuma, coisa nenhuma, o único, doutor, o único constrangimento daquilo é entrada e saída. E o Sr. sabe disso. Mas a questão, sobre isso, Sr. Presidente, só para lhe dizer que, em primeiro lugar, não é o único, efetivamente, a Câmara e a Autorquia, sobretudo, o Sr. Presidente acompanhou a obra, daí início até ao fim, bem como todos os técnicos no início, ponto um, ponto dois, e vai esclarecer, não vem, deixa-me acabar, não vem, deixa-me acabar, não vem, deixa-me desculpa, não vem esclarecer, não vem esclarecer que tem estacionamento do lado esquerdo e que vai surgir, estacionamento do lado direito da EREF, quando ela tiver concluído. Para além disso, todas as ordens de obras exteriores só serão devidamente concluídos quando a EREF estiver totalmente concluída, onde vai ser colocada uma gota que permita fazer a circulação, porque uma rotunda não é possível face ao espaço existente, onde vai ser colocada uma gota devidamente articulada com a EREF e que estava a ser preparada para solucionar também o problema dos lares que não vão ser construídos, porque o vosso governo não deixa-me, ó Vitorogo, desculpa lá, pode-se pôr lá os teus sonamentos se quiseres, pode-se pôr mais 400, na hora de entrada e de saída, tens o mesmo problema, tens no seu Guimarães, tens aqui, tens ali no outro lado, tens em todo o lado, Vitorogo, isto é, me diz-me, o problema é que vamos inaugurar uma obra que vai deste governo, ponto final, ele até nem quis vir cá, o primeiro-ministro, teve medo, devia vir cá, aquela senhora velha não tinha medo, ninguém me tocava, tinha me tocou a ninguém, tinha me tocou a ninguém, tinha de me tocou a ninguém, teve mas digo já, teve o Miguel Macedo, sempre ao meu lado, ai, quero que tratasse mal, convidei-o, não quis vir, é uma obra do governo anterior, ponto final, certo? Mais nada, e o Toma não me mostra isto, o doutor do Paraná, mas quem me dera a inaugurar, quem me dera a do Alíquia Pera Distrita, ou o outro, não, falámos, é a mesma altura, calminho, numa altura deste, mais uma candidatura para Vizela, hoje, mais uma candidatura para Vizela hoje, mais uma candidatura para Vizela, eu não estou nervoso, mas vou adiar, isto está a começar agora, ou sei que sim, não, não, é rona de falar, já está, já está, aos saltos, imagino, imagino quando a precisão sair, não, a precisão, é só tempo, a precisão é muito terteira, é só terteira, não é, posso, posso, falem, eu, podia falar mais, posso, falem, agora calma, eu, ou estou à sua beira, mas faça a força, isso, antes de mais dizer que obras, não é da este terra, é do anterior, eu, para dizer, o anterior, esqueceu-se, levou os 383 milhões, já era se isto aqui várias vezes, está a gravar, ainda não houve juiz nenhum que me chamasse lá, 383 milhões, levou o senhor Sócrates, e comendou a obra, mas não deixou o dinheiro para pagar, é isso, não é? É isso. O Partido Socialista deixou, é obra do Partido Socialista, mas não deixou dinheiro para... roubou o dinheiro para o París. São todas. Está bem? É isso. Quanto aos técnicos, o acompanhamento, eu vou-lhe dizer, vou-lhe lembrar só um pormenor, que eu disse várias vezes, que nesta Câmara, no outro país, há uma desculpa. O senhor lembra-se que nós há tempos, há pouco tempo, discutimos aqui uma correção, uma emenda ao contrato com a NVE, para reduzir a obra pelo mesmo dinheiro. Ou seja, normalmente há três páginas na obra pública, aqui em Misele, então, é a desculpa do costume, e acontece um pormenor. Tiveram um desplante. Não tem ninguém para crescer dos dobras. Tiveram um desplante. Fazer, propor aqui e aprovar, uma revolução de montado da obra, de volume da obra, pelo mesmo valor. Então, isto quer dizer que os vossos técnicos têm uma competência, são visíveis a acompanhar a obra. Eu disse na altura, e repito, nos bombeiros entregámos a obra, e o empreiteiro fez a obra por aquele preço, senão lhe há tribunal de esconder, e fazia-me mesmo. Então, aquilo que eu acho, é que as câmaras devem habituar... Quais foram os técnicos que andaram nos bombas? Foram os membros da Câmara. Foram os da Câmara. Aquilo que você acabou de dizer mal. Aquilo que você acabou de dizer mal. Você entra em contradição. A questão é filosofia. É contradição. E os técnicos que andaram lá fizeram a obra... São filosofias de gestão, ó doutor. São filosofias de gestão. Ele lá estava enquadrado numa estrutura. E seria bem que conhaque é conhaque, serviço é serviço. E sabe bem que o que tinha de tratar só tratava... O que se passou aqui, o senhor lembra-se bem. Mas isto só para falar do acompanhamento que vocês dizem que não sei o que é que foi feito. Foi mal feito. A obra está lá. Não tem estacionamento. Devia ter. Infelizmente. Não pagaram. Chamei-me para fazer a obra. Quem pagou? O que ele vai pagar é o povo português. O Socrates chegou. Roubou foi os 333 mil e foi para Paris. E comandou a obra, sacou o dinheiro e fez bola. Não tinha. Não, 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 não. Ela está feita e quer mais duas. Eu quero mais duas. Tal de mais duas ainda. Como está aí publicado... Relativamente a esta matéria... Não puseram um cêntimo. Algo mais duas do governo anterior. Um cêntimo. Um cêntimo. Um cêntimo. Quem vai pagar é o este governo. E o cara das habitações sociais. E este ano está. É o povo português. É o povo português que vai pagar. Que vai pagar ainda. Porque o senhor Socrates roubou o país em 380 mil e o outro país. Roubou um passo. Relativamente a esta matéria, o jogo está, estou a esclarecer. Aliás, está a esclarecer. Tem muito, muito estacionamento. A outra questão é a seguir. Soubemos que alemães e suecos venceram um mini-golf europeu. Eu pergunto se o nosso Presidente já sabe qual é a conta que a Câmara vai pagar. Alemães e suecos? Eu não sei o que tenho de fazer. Tenho de fazer a pergunta clara. Não sei qual é a conta. Mais clara? Eu vou ser claro. Sendo que alemães e suecos ganharam. Nós, pela comunicação social, soubemos que alemães e suecos venceram um mini-golf europeu. Sim. Mas os trabalhistas, que é se eles te perguntarem, quem vai pagar a conta, não é? Não, eu percebi a pergunta. Agora, eu percebi, porque pagar a conta era para o ano, o campeonato do mundo, a seguir o da Europa e a seguir o que o mundo e o da Europa. E venham eles todos. É a escolha dele. E os contextos todos são 15 mil euros que aprovámos aqui. 15 mil euros que aprovámos aqui. A Vizel Goff não tem ninguém para malaturar o cego. Aquela pergunta que eu quero deixar aqui clara, e queria que-me respondia, se a Vizel foi boa, porque eu tenho que ir. Foi o que aprovámos aqui, Tomana? É qual vai ser luta que toca à Câmara de Apagada. Extraordinário. Acabei de ter uma conta. Não tenho os números, não sei o que é. Mas acabei de ter. O nosso, o nosso. O nosso personagem, o nosso, oi indicia. O nosso, oналista, a áudita, as perguntas. Debi-o fazer ou fazem-se? Espere aí. Está a ver? Oh, senhora. Debi-o fazer. Oh, senhora. Mas só vai, estou na rua.